Volta 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 Que eu estou Ficando louco Correndo Pouco a pouco Não poder Te abraçar Eu sei Eu não te vejo Há mais um mês Errei Mais uma vez Peço Pra me perdoar Eu sei Essa distância Que nos mata A que tortura E a mim maltrata A que vontade de chorar Volta Volta Vem me ver Me chorando Vem me ver Eu me matando Vem depressa Vem me amar Volta 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 Que eu estou Ficando louco Prende Pouco a pouco Por não poder A que vontade de chorar Eu sei Eu sei Eu te vejo Eu te vejo Há mais um mês